A RP 2816 foi solicitada na tarde desta sexta-feira para atender uma ocorrência de furto na rua Dr. Roberto Assis Carvalho, número 1437, na Vila Fátima. Quem tem maiores informações sobre esta ocorrência é o comandante desta RP, Sargento Nunes. Sargento, como que foi esse acionamento que aconteceu via Copom? Foi solicitado pela vítima para atender um furto lá no Clube dos Médicos. Chegando no local, a vítima relatou para nós que ao chegar que ela tinha saído, para vir até a rua aqui no centro da cidade, ao retornar ao Clube, deparou com um elemento lá no muro. Aí diante da situação, fomos fazendo patrulhamento juntamente com as viaturas do Sargento dos Reis e do Sargento Curvinel, apoiamos nós, conseguimos localizar dois autores. A vítima reconheceu um, sendo o autor que pulou o muro. E o que eles levaram desse local? Levaram quatro caixas de taças do clube, um DVD. E a polícia conseguiu recuperar esses objetos? No momento, não. E agora, quais serão os procedimentos, Sargento? Por se tratar de menor, vai ser ouvido e liberado. A solicitante nesta ocorrência é a dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, como que aconteceu essa ação desses meninos? Foi por volta das 10h e 40h, eu saí lá do clube e retornei quase duas horas da tarde, duas e pouquinho. Quando eu cheguei lá, a porta estava arrombada. Quando eu entrei, eu vi uma pessoa dentro do clube correndo, mas como os cachorros ficam fechados, eu entrei com o carro e soltei os cachorros primeiro. Aí, assim que eu soltei o cachorro, eu já fui andando para lá, a porta estava arrombada e senti a falta de lá do aparelho DVD, um amplificador e quatro caixas de taça, que é o que a gente, no momento, viu que faltou lá. A senhora decidiu, então, acionar a polícia? Isso. Eu liguei no 190, eles foram imediato à viatura e nós estamos aqui na delegacia para ver o que resolve, né? E a senhora confirma ter visto um desses menores lá no clube? Sim. A roupa, os trajes, que é o mesmo do maior, do camisa preta, né, o que estava lá dentro. Aquele outro menor, não, mas aquele que está com a bermuda, jeans, até o joelho e camiseta preta. Foi o que eu vi correndo imediato, ele pulou o muro. Não tem nada a ver com esse trem, não. Pegou o cara errado. Você não tem nada a ver com esse furto? Graças a Deus, não. Já tem passagem pela polícia? Tenho. O que foi? Furto de Guerrova. É usuário de drogas? Só de maconha. Nenhum. Não tem nada a ver com isso, aí é tudo mal entendido. Eu já falei que o que eu levo nós andamos, nós estávamos nessa hora desse furto. Nós estávamos lá pro lado do setor aeroporto. Vocês não estavam lá nesse local, então? Não estavam. Isso aí é uma injustiça, é ninguém falando coisa que não sabe. Você tem alguma passagem pela polícia, Lucas? Tenho. Por quê? Por vandalismo, em 2007 já. É usuário de drogas? Não. Você nega a autoria nesse furto, então? Nego. Você conhece quem poderia ter furtado esse clube? Não. Nem vi. Nem sei. Não vi nada. Como é que fica a sua situação, se for confirmado, se for dar flagrante aqui nessa situação? Eu não sei, né? Deus é grande e é justo. Só isso que eu tenho a dizer. Deus é justo. Se for me pagar aqueles crimes aí que eu não fiz, eu vou pagar. Se você não fez, então você não vai pagar. Então, então, graças a Deus é bom. Você vai ser liberado? Graças a Deus. É bom saber disso. Existe justiça ainda, né? Vocês não vão deixar eu pagar pelo crime que eu não fiz. Se você realmente não fez, provavelmente você não vai ficar recolhido na cadeia. Graças a Deus. Então eu estou de boa. Estou feliz demais da conta. Então você já mudou, já está feliz. Agora eu estou feliz demais, sabendo disso. Eu não vou pagar por uma coisa que eu não fiz. Estou feliz demais. E esse negócio de vocês chegarem nas casas, dizer que o marido de alguém ligou para limpar o terreno, como é que é essa história? É mesmo caçando serviço para fazer, né? Vocês não trabalham? Trabalhava na firma, mas saiu já. Com uns dois anos trabalhando, saiu. Foi para a fazenda, ficou um mês, cortou. É isso aí. Vai mexer com os treinos dos outros, mas não mexe não. Jamais. Nesta ocorrência, o menor foi ouvido e liberado. Já Lucas Freitas Silva foi autuado em flagrante por furto e vai ser conduzido até a cadeia pública de Jatai.